Saudações, bem-vindos ao Visão por Angola. Começamos o programa de hoje com a seguinte notícia. Estava previsto para os dias 7 de outubro as audições aos generais Leopoldino de Nascimento e Hélder Vieiras Dias Júnior pela Procuradoria-Geral da República. Algo que não veio a acontecer. Tudo porque os antigos homens fortes do chefe ou do antigo presidente da República, José Eduardo Santos, pediram a remarcação das audições para os dias 13 e 14 de outubro. Comigo está Jorge Batista. Olá Jorge, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Olá Jaime, eu que agradeço. Começamos com este tema. O que é que está na base dos generais Dino e Copelipa pedirem esta adiação? Bom, Jaime, o que está na base é de facto uma estratégia. Os generais precisam de algum tempo, se calhar, porque também foram apanhados de surpresa. Se calhar não contavam que chegasse a este ponto e a este processo. Portanto, precisavam de algum tempo. Tiveram que recolher, se calhar, apoios e a própria defesa, estruturar o seu plano de defesa, no sentido de negociar, é aquilo que todo mundo já prevê, o que é que vai sair desta audição. Sabemos que, de facto, eram homens fortes do antigo presidente da República e sobre si pesavam vários dossiês do país. Dossiês importantes que, portanto, fizeram com que, neste momento, os constituíssem erguidos para poder aferir o que é que eles têm em sua posse como património do Estado, como ativos que foram feitos com recurso a dinheiros públicos. Daí que um adiamento como este é uma coisa normal. Portanto, nos outros casos, se calhar não houve adiamento, porque os erguidos estavam dispostos a ir logo na primeira chamada. Mas, neste caso, houve, de facto, uma estratégia que é normal e vamos esperar o que é que vai acontecer nos próximos momentos. Mas, logo após o dia marcado para a primeira audição, ouviu-se que os generais estão dispostos a devolver cerca de, ou melhor, mais de mil milhões de dólares ao Estado angolano. Por que é que isso só se deve agora? Bom, nós também não podemos estar a ouvir dizer, porque eu também ouvi dizer pela imprensa, mas, enquanto não for um facto, não se pode aqui estar a quantificar números. Acredito que devem ter muito mais de mil milhões de ativos para devolver ao Estado angolano. Já devolveram alguns, que a gente já conhece, é o grupo Melha Nova, TV Zimbo e outros ativos. Portanto, mas há muito mais por aí e há, inclusive, se calhar, dinheiros que também estão em jogo. Não são os ativos que nós conhecemos, mas estes senhores, na altura, eram os senhores todos poderosos, que sobre si passavam toda a gestão de recursos do país. Portanto, se calhar precisavam de algum tempo para refrescar ideias, para consertar com seus advogados e para negociar, porque estamos perante um processo de audição judicial e é preciso toda a cautela para... Então, teve-se de se fazer uma pressão aos generais para poderem devolver estes bens? Eu não sei se se fez pressão, porque, do pouco que eu ouvi falar, sempre ouvi dizer que, portanto, os generais estavam aí, e, aliás, dito certo, que eles estão no país, não estão fora, e estão disponíveis sempre para negociar. O que eu ouvi falar é que eles nunca foram chamados, nunca ninguém falou com eles, e eles estavam dispostos sempre a negociar, porque os ativos que estão com eles, muitas das vezes, lhes foi imposto pela anterior gestão do país. Portanto, é uma questão de estratégia, portanto, e de liderança. A nossa liderança judicial, se calhar, não chamou, não fez uma aproximação e decidiu, pela essa audição, que, se calhar, acha que é o caminho mais correto. Com este caso, podemos associar ao de Adeltrudes Costa, onde pouco se fala, com relação a este mesmo caso de Adeltrudes, mas agora, dos generais Dino e Copelipa, está-se a falar muito. Adeltrudes é mais um caso de muitos que o país tem, e temos que começar a aprender e a viver com este normal. Existem outros casos, que ainda não estão, ou a ribalta, e que, possivelmente, mais dia, menos dia, vão acontecer. Porque nós vivemos num país onde, no meu entender e no meu entendimento, é que existem muitos casos de corrupção. e não se vai conseguir resolver isto do dia para a noite, porque nós não temos nem estrutura, nem conhecimento, nem organismo com capacidade de valorizar aquilo que vai ser recuperado. Então, é preciso alguma cautela, e o combate da corrupção, eu costumo dizer, que é um combate de todo o povo angolano, e que vai durar muito tempo. Não se consegue combater a corrupção em um, dois, três, nem cinco anos. É um processo longo, e que acredito que, como dizes bem, Jaime, o Edeltrudes é um caso também que está na ribalta, nós, enquanto cidadãos, temos que estar preparados que haverão outros casos, e são muitos. Portanto, não haverão surpresa, porque vivemos num Eldorado durante muito tempo, em que muita gente beneficiou-se de recursos públicos, e, portanto, e do facilitismo, do clientilismo que a Angola sempre teve. Portanto, é um normal que agora precisa ser normalizado. Mas será que aqui não estaríamos a viver daquilo que se diz que não puxa a brasa para a sua sardinha? Porque João Lourenço, Edeltrudes, pertence ao gabinete do Presidente da República, o atual João Lourenço, mas os antigos homens fortes do José Eduardo dos Santos, Dino e Copelipa, o José Eduardo dos Santos já não está no ativo. E agora estamos a ver isto a passar por eles. Será que não é puxar brasa para a sua sardinha? Jaime, não, porque não te esqueças que a Doutrudes já foi também da equipa do José Eduardo dos Santos. Portanto, se calhar, há um motivo muito forte que nas estratégias de política a gente tem que preservar. E eu só posso ter esse entendimento. Que não se quer mexer em algo que não se pode mexer. É assim, para já. pode ser que seja mexido de uma outra forma, mas como o cidadão quer, se calhar não é estratégico. Até temos que começar a perceber as coisas desse sentido, que mesmo para o país pode não ser estratégico, porque o país viveu processos, este senhor esteve ligado a vários processos e pode, de facto, beliscar alguma coisa de Estado. Daí que temos que ter alguma paciência e eu tenho fé que vai-se resolver esse caso como as pessoas querem. Mas não para já, porque não há sinais de que se vai resolver já, é preciso que, de facto, a liderança mostre nesse momento como é que quer resolver e nós temos de ter alguma paciência, porque, infelizmente, estamos em África e em África as coisas ainda funcionam muito assim. este montante de 100 mil milhões de dólares está envolto de um universo de ativos que envolvem 40% do grupo do General Dino da Biocom e também o Quero que é possuído pelo Manoel Vicente e os dois generais de Unicopelipa. Será que o Quero o hipermercado do Quero for entregue ao Estado vai ter uma boa gerência? Vai continuar bem? O Estado, e eu tenho dito isso várias vezes, o Estado não foi feito para gerir negócios. A vocação do Estado não é gerir negócios. Agora, se o Estado quer recuperar os seus ativos, obviamente que vai tomar a recuperação através da posse dos ativos que lhe são devidos, mas o Estado tem que montar uma estratégia. A estratégia é conseguir alguém, um grupo empresarial, empresários, que tenham vocação num setor e se calhar podem ser os mesmos, porque o Estado vai continuar a ter a posse dos ativos e deixar os mesmos num contrato, por exemplo, de arrendamento ou de, portanto, de algum processo de arrendamento com um contrato de compra num futuro horizonte temporal, porque que o Estado não pode tomar conta dos ativos nem pode ficar com negócios quando a vocação do Estado é estratégica, é, de facto, tomar conta dos processos sociais estruturantes do país, zelar pela macroeconomia e não pela gestão dos negócios, portanto, está mais que provado que o Estado, se ficar com isto, é mais um negócio para ir por lixo, não é? E o Estado também não quer fazer isso, o Estado tem noção, o executivo em nome do Estado, tem noção de que Angola precisa de muito desenvolvimento, só se faz desenvolvimento com empresas fortes, robustas e com bons negócios, portanto, não vejo o Estado a querer meter o pé na poça nesse caso. Se não, poderíamos ter o quero como o nosso super que acabou perdendo muito com a mudança de gerência. O nosso super não se mudou de gerente, continua a estar com privados, esse é o outro problema e o nosso super está na mão de privados, se calhar sem robustez e sem capacidade. Volto aqui a dizer, os negócios também não são para se dar aos amigos, não é? E é como os dinheiros que eu tenho dito que existem dois tipos de dinheiro. Existe um baú muito grande em que tem o dinheiro macho, o dinheiro macho o que é que ele faz? Portanto, vai e não reproduz, não faz nada, o dinheiro fêmea que é um bocadinho é que reproduz, é que está em entrega a verdadeiros empresários que de facto sabem reproduzir dinheiro, sabem fazer riqueza, gerar empregos, gerar sustentabilidade, competitividade. E temos que ter essa percepção, o Estado tem que perceber que não é a altura de querer fazer aquilo que não o compete, porque temos que fazer uma reestruturação do próprio aparelho do Estado e temos cada vez mais ter o Estado como regulador, não como operador, nem como empresário, nem como árbitro e jogador, porque senão não conseguimos atingir os nossos designos do desenvolvimento. Ok, vamos mudar de tema. Nos últimos dias, Angola, ou melhor, nos últimos meses, Angola tem vindo a registrar detenções de funcionários públicos por corrupção. O caso mais recente foi do ex-governador da província da Lunda Sul, Ernesto Kitekulo, indicado pelo mesmo crime. Jorge, na sua visão, o que é que se deve? Por que é que a Angola vem registrando vários índices de corrupção? Bom, a corrupção é o mal endémico da sociedade e nós temos que perceber que as pessoas, houve uma altura que estavam nos lugares não por mérito, não por mérito e as pessoas acham que ir para um cargo é um meio para enriquecerem-se, para tratarem das suas vidas, dos seus amigos, etc. Portanto, esquecem-se dos princípios da estratégia da gestão, principalmente da gestão governativa ou corporativa, em que nós temos que aprender, temos que gerir para o povo, para o bem-estar das comunidades. mas hoje existe-se ao contrário e não podemos estar a falar só de ex-dirigentes mas hoje a mais baixo nível existe a corrupção, existe uma corrupção ou já para tratar um bilhete de identidade é preciso a gente às vezes dar uma gasosa para tratar um documento, portanto, é transversal a corrupção e se o país quer combater esse mal, temos que começar a dar exemplos no topo e a base tem que aprender e também entrar nos eixos com esse exemplo. Porque a corrupção não é só mais alto nível é mais perigosa que ela em que todo cidadão por consciência acha que tem que ir para um trabalho público porque no trabalho público para além do salário ele consegue tirar outros proveitos que consiga gerir melhor a sua vida. Portanto, a corrupção está na gênese do ser humano. Agora, para mudar isso é preciso muito trabalho. Seria uma questão de educação? educação de princípios moralidade nós temos que moralizar bons exemplos agora se no topo não há bons exemplos na base não há bons exemplos como é que a gente faz? A gente tem uma polícia que vai para a rua fazer o seu trabalho mas imbuído no espírito de que para ir de trabalho tem que trazer um bocadinho de dinheiro para casa. Portanto, este é o problema que nós temos e nós não podemos só analisar a pirâmide da corrupção a mais alto nível. Temos que perceber que ela está em todos os lados. Tu hoje para se calhar se daqui a nada para sair para a rua vais ter que pagar mas não vamos chegar aí mas vamos ter que pagar não vamos chegar aí mas é só para termos uma noção que cada cidadão na sua casa tem que fazer o seu trabalho de casa os pais educarem os filhos aquela pessoa que tem melhor consciência educar os seus amigos se for assim é que a gente chega lá. Há pessoas que dizem que por questões salariais não por questões salariais é que acabam recorrendo à corrupção para poder ter alguma coisa em casa. Isso justifica-se na sua opinião? Bom, depende temos que ver que ninguém vive de barriga vazia. Se um cidadão imaginemos um cidadão tem sete ou oito filhos a sua esposa não trabalha e se ele ganha quarenta mil quanzas e se tem que meter o seu filho na escola e tem que alimentá-los tratar da saúde portanto ele tem que arranjar alguma alternativa e como a consciência do ser humano é fraca obviamente que eles preferem ir para a polícia ou para outro organismo qualquer público que sabem que como existimos num país onde a ilegalidade é quase um normal e vamos justificar porque é que eu digo que é quase um normal porque a pessoa não tem documentos à altura quando precisa é muito amoroso para tratar documentos você está com o seu carro e tem que pôr um carimbo porque não tem um documento próprio portanto eles aproveitam dessa situação e pessoas pouco esclarecidas para poderem tirar algum agora agora se é normal não é nós queremos um país diferente uma sociedade em desenvolvimento em que todo cidadão participe todo mundo tem a consciência do trabalho que faz e todo mundo tem a consciência de que deve servir a pátria com profissionalismo e com brilho com ética mas não acontece mas qual seria a solução? será que deveria ser aumentar os salários ou as famílias é que deveriam ter uma outra capacidade de gerenciar o que tem em casa? é assim como é que vai gerenciar com pouco? também não é possível você tem 40 mil guanzas é o exemplo que estamos aqui depois as famílias são alargadas sim este é o grande problema agora o salário também só se consegue aumentar salários se tivermos maiores rendimentos a solução é transformar metade do cidadão em empreendedores eles devem ser empreendedores devem aprender a fazer alguma coisa e desenvolver o vasto território nacional e volto aqui a dizer o vasto porque hoje estamos assistindo que todo mundo acha que Luanda é o Eldorado que Luanda é a única região que dá existem oportunidades mas não agora para isso acontecer é preciso que haja uma gestão local muito forte visionária e eu tenho dito várias vezes que o meu sonho é ver Angola com 18 magníficos vou explicar o que é que isso significa 18 magníficos seriam 18 bons governadores e depois aí a cadeia de gestão 18 províncias que Angola tem 18 bons governadores com uma cadeia muito forte de liderança uma hierarquia muito forte e com muitas boas equipas no sentido de haver uma disputa entre si é a fórmula que Angola tem para desenvolver quem está no CUNEN tem que saber que o CUNEN é muito bom tem coisas boas que os do Luanda não fazem que é possível vendê-los o do Luanda saber que Benguela tem coisas boas que ele pode ir lá comprar e pode vender coisas do Luanda para o Luanda os de Malanjo com as Lundas os de Malanjo com o Luanda os de Cabida com não sei quantos é a única fórmula que nós temos para pôr um país competitivo portanto temos é que ter autonomia para isso acontecer e tem que ter liderança pessoas com visão e com capacidade de transformar é preciso homens que consigam transformar e aqui recaímos naquilo que o Jorge já tinha dito que se no top tiver bem ou a governação tiver bem tiver uma conduta correta os governantes ou os governados vão ter também um comportamento correto o exemplo vem sempre de cima temos que ter bons exemplos lá cá acima para que as pessoas olhem porque é o espelho estamos a ver perante o espelho a nossa liderança os nossos projetos e as nossas oportunidades então todo mundo se imbuie no sentido de participar a corrupção é uma luta que deve ser de todos não apenas de executivo está mais que aprovado que sim se a gente quiser ter resultados todos têm que dar o seu contributo mas é preciso que o processo esteja aberto no sentido de que todos tenham as mesmas oportunidades nós todos temos que ter os mesmos direitos e as mesmas oportunidades mas não é possível num país como o nosso pelo que nós temos assistido é que uns têm muitos direitos excessivos e hoje não têm oportunidades nenhuma portanto é uma forma muito difícil de equacionar e de tentar fazer com que ela seja de um sucesso não é possível ok vamos fazer uma breve pausa já voltamos com mais visão para Angola A cidade da China o maior centro comercial do país realiza no fim de outubro a segunda-feira de mobiliários em Angola teremos para si fábricas agentes mobiliários materiais de construção produtos domésticos eletrodomésticos e produtos diversos não perca tempo venha e adquira o seu espaço aproveite e promove a sua fábrica ou a sua loja de mobiliário estamos na Avenida Fidel de Castro sentido Cacoaco Benfica telefone 932 3209 47 venha e participe desta grande feira de mobiliário Cidade da China o seu mundo de diversidade Estamos de volta seja bem-vindo à segunda parte do programa Visão para Angola agora para falar de uma notícia triste porque Angola perdeu um dos seus jovens promissores morreu o governador do Iso Sérgio Lúthir Rescova vítima de doença o governante foi evacuado da província do Iso a Luanda onde ficou internado durante 5 dias onde depois veio a perder a vida Jorge podemos dizer isso que é uma perda prematura para Angola Sim prematura esta e outras de vários jovens promissores que o país tem a gente e todo o cidadão foi apanhado de surpresa com esta notícia porque ninguém esperava a Covid de facto está aí e aquilo que nós sabemos é que ele de facto faleceu pela Covid está aí mas com a idade do Lúthir portanto algumas dúvidas se suponham se de facto ele foi atacado pela Covid ou por outra situação qualquer hoje há especulações mas vamos deixar de parte as especulações e vamos de facto pensar naquilo que nós hoje perdemos um jovem que foi um líder político esteve ligado ao AJPLA muitos anos foi secretário nacional depois foi experimentado para a governação para o governo provincial de Luanda onde não durou muito tempo porque gerir Luanda não é fácil e logo a seguir foi para o ISC terra natal dos seus pais dos seus avós foi lá imbuído num sentido de tentar melhorar e viu-se enquanto o governador do ISC pelas notícias que ele de facto estava empenhado a tentar dar a volta naquilo que era o normal de governação num passado na província do ISC mas infelizmente ele não conseguiu realizar todos os seus sonhos e seus projetos tivemos conhecimento desta notícia e desse trágico acontecimento mas como tudo portanto é da vida perdemos o Luter mas o caminho segue quais são os feitos que o Jorge pode aqui destacar que o Luter Rescova fez enquanto governante bom é assim enquanto político o Luter Rescova foi de facto foi de facto o primeiro secretário da juventude braço juvenil do Anteliar e deixou uma marca muito boa enquanto governante enquanto governante não teve muito tempo não teve muito tempo não se consegue em pouco tempo aferir resultados Rescova não conseguiu implementar a sua estratégia de líder enquanto líder enquanto governante porque teve pouco tempo teve pouco tempo em Rwanda e também pouco tempo no ISC não se consegue em nenhuma parte do mundo dizer que alguém em dois anos foi um bom governante conseguiu fazer milagres conseguiu fazer grandes obras é um processo em que o próprio Luter estava consciente disso porque ele sabe que o desafio era enorme e que era preciso algum tempo para realizar bom teve a pouca sorte que teve agora é preciso continuar e pensar numa estratégia para continuar pelo menos a impulsionar aquilo que ele preveu para o ISC pois durante o Luterrescova teve apenas cinco meses de governação na província do ISC foi pouco tempo mesmo do jeito que o Jorge falou é pouco tempo em cinco meses não se consegue nem em dois anos se consegue nem talvez em três anos o processo as províncias estão de tal forma degradadas em termos de recursos humanos em termos de infraestruturas internos de organização interna que acredito que não é com cinco meses que se consegue quando as pessoas querem querem trazer a baila portanto éxitos feitos em cinco meses não é oportuno nem vale a pena estamos a falar por aí porque no cúmplice da gestão nós sabemos que precisamos de algum tempo para resultados você quer fazer uma casa não faz a casa em cinco meses uma casa uma vivenda é preciso planejar é preciso tratar de licenças é preciso começar a edificar fazer as fundações levantar paredes trilhar acabamentos demora por aí 12 meses ou muito mais até ela estar pronta para ser habitada demora se calhar dois anos a governação é a mesma coisa a forma é a mesma a gente tem que ter tempo para conhecer a casa para traçar políticas estratégia e para fazer equipas e trabalhar e para o Jorge quais são os nomes que poderiam substituir Sérgio Lutra Rescova enquanto o governante da província do Luís quem poderia suceder a Lutra Rescova não posso responder isso porque não me compete a mim responder eu não elejo ninguém para aqui não é para o Jorge eleger mas sim para poder dar uma luzinha de quem é não posso dar luz porque não elejo para mim não tem nenhum ninguém que possa ser indicado para porque não conhece a capacidade de ninguém e eu não sei o que é que cada um pensa e o que é que o Luís precisa portanto o MPLA tem muitos quadros e acredito que no meio dos quadros do MPLA saberão tirar alguém para nomeá-lo para a província do Luís agora não estou aqui a espera de nomes poderá vir um jovem como também são os senhores desde que venha um cidadão comprometido com a província e que vá para lá trabalhar é bem-vindo eu acho que é isso que toda a gente quer que o cidadão quer e não estamos aqui nem por punhas nem por nomes nem por isso nem por aquilo queremos esses cidadãos comprometidos com a governação e que tenham capacidade para governar isto é que importa não vale a pena estar a dizer pôr 20 nomes na mesa e depois dos 20 quem vai a gente pensa que é um mas de repente esse mundo tem capacidade e vamos continuar mesmo isso para mim cabe o presidente do partido e cabe o presidente da república pensar e escolher um bom quadro que possa dar continuidade ao projeto do Rescoco na província do Luís está bom é com este tema que nós terminamos o programa de hoje mas queremos ouvir a dica da semana que o Jorge preparou para nós o que é que vai falar para nós bom falar da dica da semana e sempre falar de algo importante não é hoje trago como dica da semana o fazer bem fazer bem penso que é importante que nós nos cultivemos no sentido de sempre fazer bem ao próximo porque o dia da manhã ninguém sabe o que é que poderá acontecer então não adianta estarmos com os corações com maldades pensar que fazendo mal vamos ter alguma vantagem temos é que nos cultivar de que devemos todos os dias todos os santos dias da nossa vida fazer bem ao próximo no sentido de termos uma sociedade muito mais feliz muito mais abrangente e que possa congregar todo o ser humano pense nisso faça sempre o bem ok foi um prazer ter você de outro lado acompanhar este programa muito obrigado aqui em nome da equipa que trabalhou para si da TV Belas fiquem todos bem fiquem em casa e fiquem sempre em companhia da TV Belas até mais este programa foi patrocinado por aceita-nos que somos TV Belas feito com amor para a sua casa